Salve o galera, aqui quem fala é o Darkstone, é um episódio de Ark Ice E hoje nós iremos finalmente reconstruir a nossa estação de fundição de metal lá no Obelisco Na verdade, o que eu preciso mesmo nem é o metal que tem no Obelisco, é a obsidiana E como eu não tenho a obsidiana aqui perto da base, eu vou ter que fazer isso lá Então eu vou aproveitar para reconstruir a estação de extração de metal e formar a obsidiana juntamente Eu fiz a caverna umas cinquenta vezes e eu não consegui ambas de jeito maneira, cara Então até a gente estava cheio de luta aqui, eu já mostro para vocês Bom, o metal que perde da base, como eu disse para vocês, não é tão problema assim Já que eu farmo as vezes e tenho uma boa quantia de metal espalhado, tanto na bancada quanto até mesmo no Tec Replicador Eu até coloquei aqui no Tec Replicador para eu fazer já a Forja Industrial Então o que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer uma Forja Industrial, alguns cofres e algumas coisas básicas para eu colocar lá na estação Dessa vez vai ser uma estação de farm de verdade, não vai ser uma gambiarra não Então eu vou fazer uma estaçãozinha básica e definitiva para me farmar, agarrar material, dormir quando precisar e tudo mais Esse aqui é o loot que eu tenho aqui, como eu disse, fiz a caverna umas cinquenta vezes em torno E tenho uma grande quantia de BP aqui no meu inventário, porém, nada de âmbar Tem até vinte e quatro ambas ali, eu peguei apenas cinco ambas na caverna fácil Eu quero fazer um teste hoje com o Pac-Nin Isossauro, antes de nós partirmos para o Obelisco Que é um teste bem importante O Pac-Nin Isossauro, ele tem uma habilidade bem importante, que no caso é o modo Rage E eu quero fazer um teste com esse modo Rage, utilizando ele e uma criatura aquática O que eu vou fazer aqui, na verdade, é pegar aqui alguns portões para tentar fazer tipo uma jaula Em cima do Mosasauro ou em cima do Preciossauro para ver se ele fica dentro, preso quando mergulha Normalmente as criaturas que estão em cima das criaturas aquáticas, na plataforma Quando você mergulha, ela fica para trás, mesmo estando presa em algum local Porém, eu quero ver se eu colocando tipo um teto, né Porque essa jaula, ela já vai ter teto, parei e tudo mais, já que é feito um quadrado Então eu quero ver se ele vai ficar ou não para trás o Pac-Nin Isossauro Meu principal intuito é fazer um barco de arrasto No caso, utilizando o modo Rage do Pac-Nin Isossauro Mas bem provável que não funcione, caso ele saia da armadilha, né E por incrível que pareça, minha Argentável está mais forte que o Ketson Eu quero até aproveitar que eu vou fazer essa nova estação de farm para fazer uma comparação No caso, uma comparação com aquela primeira vez que eu farmei metal em grande massa lá naquele local Pronto E olha só, a Argentável já ultrapassou em muito Tudo bem que o colar ajuda um pouco Mas ultrapassou aqui em muitos estados do nosso Ketson Porém, o Ketson também está na média aqui, né Vamos pegar aqui o Pat e levar lá para a nossa... para o iceberg Como eu vim dizendo, eu quero aproveitar hoje que eu vou fazer essa nova estação de fundição Para eu fazer esse teste Para quem não lembra, nos primeiros episódios quando eu fiz lá a estação de farm improvisada lá no Obelisco Que eu farmei uma grande quantia de metal Porém, me custou algumas belas horas E dessa vez, que eu tenho uma Argentável completamente upada E o Anselo está praticamente irreconhecido, já que eu upei muito ele Eu quero ver a eficiência desse farm Fazer um teste cronometrado para ver como é que vai funcionar Vamos lá Eu tenho que quebrar primeiramente tudo isso daqui que está em cima do Mosasauri E construir essa mini jaula Cara, se funcionar, vai ser excelente Por quê? Eu posso simplesmente desmontar do Mosasauro ou do Preciossauro Eu também indeciso ainda qual eu vou utilizar definitivamente Então eu posso descer do Mosasauro simplesmente Ativar o modo Rage com o Pachinizossauro E sair por aí, pelo mar, atraindo as criaturas Como vocês viram naquele episódio que eu fui pegar algumas criaturas fora do gelo aqui Utilizando essa armadilha Quando a criatura toca na água, automaticamente ela fica Foi por esse motivo que eu fiz essa armadilha tão alta Utilizando o Pilar Porque como o Pilar, ela vai ficar alta e não vai tocar na água Porém, não faz sentido eu fazer a armadilha alta Porque do mesmo jeito, quando o Pachinizossauro tocar na água, ele vai dropar Então a minha tentativa vai ser fazer aqui uma jaula A mesma jaula que nós utilizamos comumente Para domescar a gentável, se colocar ali dentro e testar Então eu vou fazer aqui a jaula rapidinho E já volto com vocês para nós testarmos Se ele vai conseguir ou não ficar dentro Eu espero que sim, porque isso vai ajudar bastante O modo Rage, para ele funcionar Não é simplesmente ativou e funcionou A criatura tem que ficar exposta um pouco A fumacinha para aí sim funcionar o modo Rage Então tem uma distância que essa fumacinha alcança E também tem alguns segundinhos que você tem que ficar exposto a ela Para a criatura ficar brava com você Porque fora isso, a criatura vai simplesmente ficar brava um pouquinho E depois parar Nós não queremos isso Nós só queremos que mesmo que o Rage acabe O debuff Eles continuem se sentindo atraídos por nós Então eu vou fazer aqui a construção E rapidinho já volto Vamos lá Vou tentar colocar aqui o Pachinizossauro Para me testar Vai até portar um demais Já que o Pachinizossauro é bem pequeno Então poderia ser um pouco menor Mas enfim É apenas com fins de teste Cara, eu quero muito que isso funcione Eu pude perceber aqui já Que não vai dar muito certo Tem que colocar a fundação, tá? Dá para entrar por aqui? Nossa, por aqui deu É porque ali a frente é um pouco bugada A frente do Monsauro Já que tem a cela A parte onde você monta Eu acho que vou ter que colocar a plataforma aqui No caso, cela Deu certo? Deu nada Olha só Infelizmente ele ficou aqui Será que se eu colocar a fundação Dá certo? Eu vou testar Eu não vou ficar com essa dúvida não Vou colocar a fundação Quebrar tudo isso daqui E colocar portão novamente Porque Aparentemente o primeiro teste Não foi eficaz Vamos lá Segundo teste Coloquei aqui algumas fundações Refiz aqui Vamos ver Pelo que eu pude perceber A plataforma aqui É mais bugada que o normal Mais do que eu esperava Na verdade Pronto Vamos agora testar aqui Se vai ou não Ficar Cara, se não ficar Vai se tornar bem complicado Fazer uma grande farm Aqui no mar A porta quebrou Mas não tem problema Eu quebrei a porta na verdade No caso Como está faltando uma porta Ele não vai interferir Se ele não ficar De maneira alguma Isso aqui vai ser irrelevante Vamos testar agora Andando sempre para frente Porque assim Ele não sai pela porta Ficou para trás É Infelizmente Não tem jeito Qualquer criatura Que está aqui presa No mosassauro Presa Na plataforma Vai dropar Sem que tocar água É como se Assim que ele tocasse a água Separasse Do mosassauro E isso é bem estranho Porque é como se o mosassauro Quando estivesse aqui Parcialmente a superfície Fosse Um corpo E quando estivesse dentro da água Fosse outro Eu vou até fazer mais um teste Futuramente Que é colocando o mosassauro Dentro da água E tentando colocar o Pachnisossauro Dentro da armadilha Já dentro da água Mais um airdrop aqui Vamos ver se esse airdrop Dropa aqui Um pouco mais De âmbar Eu vou até colocar Aqui o Pachnisossauro No moro agressivo E na auto-perambulação Não vê o âmbar Infelizmente O Pachnisossauro Tanto no mercicário Como selvagem Ele só ativa Aquela fumacinha Que no caso É a fumacinha Que zero estamina De maneira automática Quando está praticamente Morrendo Então ele não vai ativar Aqui a fumacinha Querendo Apenas quando está quase morrendo O que eu quero testar é Se ele vai Ou não Conseguir agredir Uma criatura Estando na pata Do Ketson O que eu acho Pouco provável Cara Infelizmente No mar Nós temos Algumas complicações Como vocês puderam ver Então eu tenho Duas opções A primeira Ou eu utilizo Uma jangada E coloco O Pachnisossauro Porém o rage Vai ser pequeno E aí vai ser ineficiente Porém no céu Nós não temos A resistência Da água Então no céu Não tem esse problema Que tem no mar De ele automaticamente Sair da plataforma E pelo visto Ele não consegue atacar Enquanto está na pata Do Ketson Então nenhum criaturo Nem lobo Nem nada Consegue atacar Enquanto está na pata Do Ketson Olha só Ele está brigando ali E como vocês podem ver Ele tem a habilidade De zerar a estamina Mas ele não utiliza Mesmo estando De modo agressivo Ele vai apenas utilizar Como meio de defesa Quando precisar Quando estiver praticamente Morrendo É A única certeza Que nós temos É que no céu Não tem essa resistência Que no mar Vai ter E não vai ter A mudança De ambiente Já que o barco De arrasto Não deu certo Primariamente Vamos tentar Fazer aqui De maneira diferente No caso Utilizando O Ketson Para testar Se eu consigo Arrastar criaturas Para onde eu quero Utilizando o modo rage Então O modo rage Ativo Todo mundo está agressivo E agora eu vou pegar Aqui na pata Com a pata do Ketson Para ver se ele Consiga atrair as criaturas Vamos lá Está no modo rage Consiga atrair as criaturas Vem cá Vamos ver se vai vir Nossa Acabou bem na hora Pelo que eu pude perceber Aquele mamute Não está atraído Pois é Não está Porque o tempo Que eu passei Perto dele Foi bem pouco Então não deu tempo Ficar agressivo Já o megalocês Aqui Argentado Todo mundo Ficou agressivo Porque o buff Foi ativo O debuff Foi ativo Bem próximo deles Enfim Vamos voltar aqui Para a base Para nós construirmos Algumas coisinhas Fundações Escada Tudo mais Para construir Essa estação de farming Diretamente Lá no Obelisco Eu preciso fazer A forja Também Alguns cofres Vai ser uma coisa Bem compacta Bem simplória Porque é apenas Para farmar Obsidiana E extrair um pouco De metal A obsidiana Eu já tenho também Esquecido Que eu preciso Dela para algumas coisas E mesmo que eu tenha Um polímero orgânico Aqui que não estou fazendo Polímero industrial Utilizando a obsidiana Eu preciso tê-la Para quando eu precisar Fazer algumas coisinhas Então eu tenho que ter Obrigatoriamente Um pouquinho de obsidia Não que seja Para fazer polímero Obviamente Vamos lá Eu já tenho Deixei algumas coisinhas Craftadas aqui já Que são utilizadas Para fazer lá Parede E alguns tetos Eu fiz algumas coisinhas Nada demais Mas eu tenho que fazer Um pouco mais Tem algumas mudações Enfim E para isso Eu vou ter que fazer Fornalha Fazer cama Que eu não fiz ainda Vou ter que quebrar Aqueles colchões Que tem lá Vou ter que colocar cama Fazer cofres E tudo mais Até mesmo fornalha Porque eu vou ter que começar A fazer gasolina Diretamente Lá no Como é que esse bicho Defecou aqui dentro Não sei No obelisco Vou ter que fazer Gasolina diretamente lá Porque eu não vou ficar Levando gasolina Aqui da base Vou fazer aqui já A forja Ah tem que ter O elemento Para ligar E fazer também Dois cofres Acho que você faz Só dois cofres Pelos cálculos Que eu fiz aqui Eu coloquei material Para fazer dois cofres Eu não aprendi aqui A bancada A forja E nem O Fabricator É Vou ter que pegar aqui Fazer um fabricator E fazer também uma bancada Eu acho que eu tenho A BP aqui Eu peguei Um airdrop Essas BPs Cara Ajuda muito Aqui ó Fabricator Eu tenho quatro BPs Iguais E a bancada Eu tenho apenas uma Pois é Cara Vale muito a pena Você pegar a airdrop Porque as vezes Vem BPs E você economiza muito Mas muito mesmo Ponto em grama É uma pressão minha Ou alguma coisa Atravessou a parede aqui Será que foi algum corpo A torreta matou alguma coisa E algum corpo Atrapassa a parede Vou colocar aqui as BPs Porque eu aproveito Que eu vou fazer a bancada Já faço aqui já O fabricator E também a bancada Para quem não sabe As BPs Podem ser feitas aqui Tanto na bancada Quanto na mão Mas não são todas Por exemplo A forja Eu posso fazer apenas na mão Mas como eu tenho uma BP Eu posso fazer essa Essa BP Na forja Ou no fabricator Bem provável Obviamente Tem algumas BPs Que você não consegue fazer Em certas bancadas Por exemplo Você vai fazer um item Que só pode ser feito No fabricator Mesmo que você coloque A BP Na forja Não vai fazer No caso aqui O Tec Replicador Serve como forja E serve como fabricador Então é por isso Que qualquer BP Que você jogar lá dentro Você consegue craftar Tendo os materiais Vamos pegar aqui Um elemento Cara Lá Esse local que eu vou fazer Tem até a possibilidade De evolução De colocar um Tec Replicador Ou colocar um Teleporter Mas é pouco provável Que eu venha a fazer isso Vamos fazer aqui Indicada Pronto É bem fácil Fazer isso daqui Fazer uma forja industrial E vai dar só dois cofres Será? Pois é Só dois cofres Aproveitar e fazer Mais um pouquinho aqui De cerca também Que eu vou utilizar Para a construção E agora É só aguardar Já fiz tudo O que tem para fazer Vou pegar os materiais Transferir tudo Para o Kettle E pegar aqui também Que eu já tenho feito De pedra E levar para lá Eu não vou fazer de metal Porque metal vai dar lag Então a pedra é algo básico Clean E é cinza Então vai combinar Bastante lá Com aquele ambiente Que é preto E branco Então vamos lá Transferir tudo E partir para a construção E pronto Eu fiz aqui mais algumas coisinhas Esperei amanhecer Para nós partirmos para lá E eu coloquei tudo no Kettle Aparentemente eu vou utilizar Só isso daqui Coisas simples E bem pouca quantidade Eu fiz até uma caminha ali Algumas coisinhas bem básicas Vou levar o Ancilo Juntamente comigo Porque eu já faço o teste lá Eu não vou levar a Gentavis agora Porque ela está cheia de load Mas depois eu levo ela Para farmar Vou pegar um pouco de gasolina Aqui Porque a gasolina Eu vou utilizar Para queimar Com a forja industrial Enquanto eu não faço Ainda a gasolina Diretamente lá E pronto Basicamente é isso daqui Eu vou levar a Gentavis depois Porque como eu disse para vocês Ela está cheia de coisa Eu não vou esvaziar ela agora E o Kettle Eu vou levar os materiais Depois eu venho E pego a Gentavis Então partiu o obelisco E vamos lá Já estamos chegando aqui No obelisco Como vocês podem ver Esse local aqui Não é tão grande É um local bem pequeno E eu até fiz aqui Esse local de ressurreição Então ficou muito menor Essa área Nós podemos construir Aqui na direita Só que é um local Bem distante Para me colocar as coisas E levar Então eu vou construir Aqui na esquerda Onde já está esse cofre Eu vou quebrar esse cofre Quebrar tudo E construir aqui É um local bem limpo Não atrapalha no farm de metal Vai ser uma construção pequena Então dá tranquilamente Para fazer aqui Provavelmente venha A ser a última construção Ou uma das últimas Que eu vou fazer Nesse local aqui Até porque No máximo Que eu venha A colocar aqui Pode ser um Tec Teleporter aqui Ou um Tec Replicador Quando eu vou fazer Aqui a construção Do metal Enfim Eu vou quebrar tudo aqui Começar a construir Com um pouco de paciência Um pouco de calma Tem que ser feito Com paciência E já volto com vocês Para nós testarmos Uns 10, 15 minutos De farm Qual vai ser A rentabilidade Já que essa rentabilidade Aqui está muito melhor Do que aquela Que eu fiz Naquele primeiro farm E o Anselo Também está muito Mais upado Do que ele estava Naquele instante Que eu fiz Naquele farm Em grandes quantias Então vamos lá Para a construção E eu já volto com vocês Finalmente Construção finalizada Eu acho que eu me exaltei Um pouquinho Porque eu não pretendia Fazer desse tamanho Eu pretendia fazer Muito mais compacto Esse aqui está ligado Apenas com o meio decorativo Para vocês Esse aqui está fazendo Já um pouco de gasolina Aqui eu posso fazer Pófascante Para alimentar a forja Então é por isso Que eu coloquei aqui Um mortar Inclusive vou ficar Trazendo sempre gasolina Para cá Aqui tem a fogueira também E aqui eu fiz Algumas espaços Utilizando cercas Paredes Ficou bem interessante Não ficou tão compacto Como eu esperava Porém Está aí né Basta eu colocar ali O ansilo Perto da forja industrial Descarregar Tem uns cofres ali perto Tem as bancárias aqui perto Então ficou Bem fácil de manusear Como vocês podem ver Coloquei aqui uma forja Para reparar A minha armadura Ferramentas E aqui Eu não descarreguei ainda Eu trouxe ela para cá Ainda sem descarregar Porém eu vou utilizar ela Mesmo assim Vou retirar aqui O colar dourado do Ket Se eu colocar na Argentavis A Argentavis Mesmo com aquele peso ali É praticamente nada para ela Sobrou muita coisa ainda Sobrou muito material Isso é muito bom Porque eu gaste menos Do que eu esperava Mas eu tive que ir na base Buscar algumas coisinhas Específicas Como pilar Que faltou pilar Faltou um pouco de teto Mas o resto Deu tranquilo Para construir aqui E bom Bem tranquilo Então vamos lá E olha só Esse aqui é o espaço Como ficou Vocês podem ver Aqui tem parede Tem fundação Parede Eu coloquei o cofre aqui Eu coloquei dois cofres Um é apenas decorativo Porque cada cofre Tem um espaço gigantesco Eu não vou utilizar os dois Eu vou utilizar apenas um E o outro É apenas decorativo O espaço aqui Tem um espaço Para pousar A Argentavis Cabe três A Argentavis Naquele espaço Cabe Tatu Cabancilo Dois Quetzals Então é um espaço Bem interessante Como vocês podem ver Eu utilizei apenas A cerca de metal Porque vai evitar o lag Utilizar muitas coisas De metal Como fundações Teto de metal Pilar de metal Então vai evitar o lag E agora o que eu vou fazer Vou marcar aqui Cronometrar Dez minutos E ver a quantidade De material Que eu consigo farmar Então eu vou farmar aqui Obsidiana Que é o principal Como eu falei para vocês E o metal Também E com isso Eu quero testar Como vai estar E sensível Essas Argentavis Como eu disse para vocês Os stats Dessas criaturas aqui Estão totalmente diferentes De como eram Naquele primeiro momento Que eu farmei Aquela quantidade absurda Alguns metais aqui Que estão perto Dessa central de farm Provavelmente vão parar De spawnar Como esse daqui Está bem atrás Da central de farm Porém os outros Não vão se sentir afetados Então vamos lá Dez minutinhos Cronometrados Junto com vocês E vamos ver Como vai ser E bom Acabou aqui O tempo Dez minutos Exatos Vamos ver Aqui como vai ser Isso é até bom Porque dá para comparar Daquela última vez Eu farmei Sei lá Três, cinco horas E aqui foi dez minutos Em dez minutos Eu consegui farmar Dez K De metal bruto Que vão se tornar 5K de metal Cozido Então Só isso daqui Dá para vocês Verem a diferença Que é agora Com a gente 100% de imprinte Com colar Com o ancillo Completamente upado Infelizmente A quantidade A quantidade obsidiana Foi bem pouca Mas isso aqui Eu vou acumulando Com o tempo Já que eu não vou Utilizar Por tão cedo Então cara Isso aqui É absurdo Olha só isso Dez K De metal Em dez minutos Eu não contabilizei O tempo Que eu fiquei parado Aqui Descarregando O ancillo Então deve ter dado Uns três minutos Mais ou menos Que o tempo Que eu fiquei Descarregando O ancillo Eu não contabilizei Eu pausei o tempo E depois voltei a farmar Então foi dez minutos De farm Intenso E o tempo Que eu parei Aqui descarregando Eu não contabilizei Foi uma área Bem grande Eu realmente Não esperava Conseguir farmar Tudo isso Em apenas dez minutos E para mim Isso aqui Foi muito vantajoso Agora eu consigo Farmar metal E obsidiana Que é o principal Guardar Quando eu precisar Reparar alguma armadura Fazer alguma arma Ou até mesmo Lergar metal para a base Eu posso vir aqui E pegar Como eu estou sempre aqui De botar no artefato Da caverna fácil E raro no gelo Eu posso aproveitar um tempinho Tirar uns dez Quinze minutinhos Quando eu estou fazendo As cavernas E farmar E deixar aqui a forja Sempre ativa Uma central de farm Compacta Porém Lindíssima Então é isso galera O vídeo fica por aqui Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal